Bem, olá senhor Dilophosaurus primeiramente, reunimos você aqui porque queremos perguntar uma coisa. Hum, desembuche, diga logo. Bem, como eu posso dizer? Nosso vale está correndo perigo. O quê? É, foi exatamente o que você ouviu. Conta pra ele, Mike. Basicamente, daqui cinco meses, asteroides vão começar a colidir com a Terra e já reunimos um grupo, mas ainda não temos um chefe. Então, precisamos acharmos que você seria um ótimo chefe. Ah, nem venho. Vocês acham mesmo que eu vou largar a minha casinha pra ser um chefe de um grupo? Bem, você que escolhe. É, você vai ter cinco meses pra fazer essa escolha. Ou você veio com a gente ou nada feito? Tá, mas o que essa migração vai ter a ver já que esses meteoros vão colidir com a Terra? Bem, conta pra eles de novo, Mike. Descobrimos uma ilha que não vai ser afetada pelos meteoros. Então, reunimos esse grupo para ir para lá, para a gente conseguir ficar vivo. Saímos da minha casa agora. Ok. Lembre, qualquer coisa liga pra esse nível. Ok. Eu tenho cinco meses pra decidir isso. Tenho muita coisa pra resolver ainda. vai, atende, atende. Alô, alô, com quem eu estou falando? Olá, é o senhor de Lofossauro. É, eu aceito a proposta. Hum, pode crer. Vamos nos encontrar no vale. Ok. Daqui algumas horas eu já estou aí. Uau, quando ele falou que ele reuniu uma galera, eu não pensei que era tanta pessoa assim. Hum, eu sabia que ele ia aceitar essa proposta. Beleza, então a gente vai sair agora? Eita, o que que foi isso? A gente precisa sair daqui. Parece que os meteoros já estão acolhendo, já estão entrando na atmosfera da Terra. Precisamos sair daqui. Bem, vamos formar uma fila, rápido. Já que eu não sei se tá todo mundo, tá todo mundo aqui? Hum, pelo que me parece, tá todo mundo. Ok, então vamos. Calma aí. Quem que falou isso? Eu, foi eu aqui. O tricinho não está aqui. Calma aí, calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. É verdade, o tricinho não está. Ah, então quem quer ir comigo na casa dele? Eu vou. Ok, então vamos rápido. Ele não pode morrer. Por que eles não, por que não criaram escadas? Vamos rápido, rápido. Droga cara, parece que o chão da casa dele quebrou. Me segura, aí você me leva até lá embaixo para me pegar ele. Pode ser, é a única opção. Vai, desce, desce, desce. Tricinho! Socorre, eu estou preso. Desce mais. Parece que a gente... Desce mais um pouco. Foi mal, cara. Esse é o máximo. Ah, droga, vai rápido aí. Tricinho, você consegue segurar a minha mão? Vão sem mim. Não precisa. Não, tricinho, nunca se deixa o parceiro. Vão, rápido. Ah, ok. Ai, droga, parece que está pegando fogo. Precisamos ir logo de lofo. Ok, vamos rápido. Ué, cara, cadê o tricinho? Infelizmente, não conseguimos capturá-lo. Vamos! Nada de pânico. Temos que seguir a nossa trajetória. Bem, Trevor. Trevor. O que foi, líder? Bem, dá uma sobrevoada para ver se tem algum perigo pela frente. Ok, é para já. Um, dois, três e... Ré, chefe. Nada de perigo. Vamos continuar. Bem, pelo que me parece, é que de todo jeito não vai ter como desviar do rio Tite. Mas, chefe, ele é muito perigoso. Ele ficou muito cheio. Ele está praticamente transbordando. É, essa vai ser a única opção. Bem, parece que chegamos. Continua. Tchau. 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 Tchau.